Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma. A alma é quem estraga o amor. Só em Deus ela pode encontrar satisfação, não em outra alma. Só em Deus ou fora do mundo, as almas são incomunicáveis. Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo, porque os corpos se entendem. Mas as almas, não.